Mas o meu pau de trânsito com mim, assim... Foi, hein? Caímos junto? Caímos? Ah, Eric, Caio... Tá, é, só tamo nós três, né? Só o Caio que... O Caio caiu, né? Caio, tem um Fusco ali! Tem! Caraca, que porra é, bicho? É um Fusco ou um Caio? É o Baja Hã? Hã? Ah, eu não sei... Tá, então... A gente é cobrador ou a gente é ônibus? A gente é cobrador. O ônibus é quem tá com ônibus. E o que cobrador faz? É... Cobrador... Cobre a passagem, gira a catraca... Cobrador corre, pelo visto, né? Ah, tem aqui a catraca... catraca aqui. Eita! Eu põe aí, foda-se. Tá bom, vamo lá. Moleque, é isso mesmo? É isso mesmo, vamo. Eita porra! Ah! Eita, 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 eita! Noooossa, boda! Nossa, vai dar merda! Double fuck it! Caraca, não vai dar certo! Não vai mesmo! Puta que pariu, fodeu! E agora? Rouba, 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 rouba! Passei, passei, passei! Ai, 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 já caí, ai, ai! Ai, fodeu! Ai, eu caí, cara! Ai, nossa, nossa, eu tô embaixo! Eita! Ai, 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 ai! Que loucura é essa, bicho? Ah, o cara tá virando ônibus aqui! Nossa! Ai, eu caí, cara! Eu caí, eu caí! Me ajuda, senhor! Por favor! Ai! Ai, eu caí também! Ai, eu caí morto vivo! Peraí! Ai! Calma, calma, calma! Dá pra voltar! Dá pra voltar? Não sei! Também não sei! Eu me escondi aí embaixo, eu acho que era o lugar... Eu tô indo, eu tô chegando aqui já! Então vai logo, Eric! A gente tá distraindo eles! Tem um aqui, tem um aqui! Pudeu! Ah, o cara... Ah, o cara não sabia dessa caixa vermelha que saiu voando! Eita, eita, Eric! Ai, eu venho! Ai, eu venho! Vem, vem! DJ, dá pra voltar! Ih, não dá, não! Eu tô aqui na pista, bicho! Ai, eu caí de novo! Ai, eu caí de novo! Ah, dá... Ih, rapaz! Dá pra voltar? Não sei! Ah! Não! Pudeu! Quem é esse cara parado aqui? Eu tô aqui! Pudeu! Sai, 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 sai! Ah, fudeu! Morreu! Ah, coeric! Só revistinha! Ai, nossa! Ah, o cara me matou! Alguém chegou? Eu tenho cara de olho! Calma aí, gente! Calma aí, gente! Ai, meu Deus! Os motores decidiram ser remotágio! Eu não morri, como é que pode isso? Ah, o cara pegou, então! Double Fockage the Rocket! Muito bom! Então vamos ganhar essa, né? Ah, o cara pegou! O cara do nosso time pegou? Ué! Rocket, gente! Cadê? Cadê? É o... Red Junior, 17 anos! Ah, maneiro, maneiro! Pô, mas lá tem tanques, caralho! Pra que ele pegou o Rocket, meu Deus? Porra, cara! É, cara! Ah, essas portas tá de brincadeira, bicho! Vai se matar! Mata, cara! Caiu! Caiu! Ah, tá! Bom, tá matando! Bom, tamo na vantagem! Ai, só falta um! Sei que sobrevivi aqui, bicho! Onde você tá, Dava? Tudo até aqui, mano! Ai, ai, ai! Dava Jonas, cobrador de ônibus! Ele tá roubando! Quem? Olha lá! Você! Eu? Não atraso pra roubar aqui, não! Só plataforma! Ah, só pra... Só a vista! Pelo menos ônibus não vem aqui me perturbar! Né? Só pela vista, hein! Tá com o seu aí, Eric! Ah, ganhamos! Muito bem! Cobradores de vitória, moleque! O importante é sobreviver! Ué, cara! Só a revistinha! Caraca, amor! Eu me supero, mano! Vocês vão roubar? Mas... Eu vou! Eu vou porque eu não consigo! Ué, mas dá roubar? Eu acho que dá, hein! Eu acho que dá, hein! Nossa, que... Nossa! Olha isso! É um sabão! Não ônibus! Não, ônibus é muito ruim! Não, aí o cara vem e bate na porra do meu ônibus ainda! Como é que destomba isso? Tô fudido também! Beleza! Acabou! Ó, o cara já foi já! Cara, meu ônibus não quer destombar! Eu também não, cara! Olha aqui! Aí, destombou! Destombou! Como? Vai pra um lado e vai pro outro que ele destomba! Aí, foi! Tem que pegar... Tem que pegar impulso! Ó, eu tô saindo aqui! Não cai não! Não cai não! Não cai não! Ah, caiu, cara! Porra, essa não revistinha! Porra, revistinha! Não caiu, mané! Nossa, que merda! Pô, como é que esse cara não morreu, morreu? O cara não chama, hein! GG! Nossa, calma aí! Meu atropelou! Ah, cara! Meu próprio time matou! Você matou o Eric! Porra, Eric! Vamos lá junto! Eu tava com o seu controle, Eric! Porra, eu tava matando ele! Vai x1, porra! Porra! Só vai ser a Thammy aí, né? Se eu morrer, você me atropelava, filha da puta! Como é que sobe aqui? Mas já é! Vitória! Como é que sobe nisso aqui, cara? Isso aqui o que, bicho? Aqui, ó! Pô, não tô vendo você! Não tô vendo o cara que vai... Nossa, nossa! Olha que desastre! O cavaco! Aqui, cara! Eu tô tentando roubar! Vai, 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 vai! Não sobe! Mata, mata, mata! Então deve ser porque não dá pra roubar, ô cavaco! Porque o crime não compensa! Não, mas é por onde eles vão vir, ó! Mata ele, mata ele, cavaco! Boa! Vai, vai, vai! Porrada! Boa, cavaco! Aí, ó! Agora eu caí! Peguei, peguei, peguei! Derrubei, GG! Matei! Quem tá faltando é só o Tatu! Nossa, mãe! Eu tô preso agora! Puta merda! Eu não entendi como é que eles sobem ali, velho! Falta alguém? Falta o Tatu! Caralho, eu tô fudindo! Ah, e ele subiu, cara! Ele subiu lá! Aí vai roubar! Fudeu! O Tatu que subiu? Fudeu! Fudeu muito! Nossa, gente! Não tô crescendo nisso! Não, ele tá pegando fogo, bicho! Cara, o meu não subiu! Tô viu! Tô viu, tô viu! Ah, fudeu! Uh! Fudeu! Pau, cavaco! Você vai desistir, caralho! Não dá pra ir lá, não! Ele tá com RPG! Ai, já era! Melhorou muito! Ajudou muito isso aí que você fez! Pau, fica um puto! Fazer a missão impossível! Fazer a missão impossível! Fazer a missão impossível! Nossa, eu tô debaixo dele! Ele não me viu! Vai, 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 vai! Como que ele subiu aqui? Eu não acredito que a gente vai perder, cara! Eu tô pelo outro rato! Calma, calma, calma! Nem tudo isso tá acabado! Que? O que que... O que que eu acho que... Bom... Cadê um idiota que tá voltando pra nossa base, cara? O que que ele quer com isso, gente? Tá com medo de morrer! Ele não consegue subir! Que... Que porra é essa, cara? Vai pra cima dele lá, velho! Ele não cons... Não dá pra subir, amigo! Não dá, não! Ai, caramba! Meu Deus do céu! Gente, aceita que dói mesmo! Caralho! Tem outro idiota! Nosso time que tá voltando lá pro início! Meu Deus! Não é possível, cara! Como é que tem tanto retardado nesse jogo? Não dá pra entender, gente! Não dá! Desculpa, Maria! Mas não dá pra entender isso aqui, não! Vou te falar! Como é que pode, gente? Agora, eu não entendi como é que o Tattoo subiu lá e, porra, eu não consegui subir nem... Porque talvez ele tenha cérebro! Você não tem, né? Com essa cabeça gigante! Será? Óbvio que o Cavaco tava lá antes e deixou o outro cara subir! Como é que pode isso? Explica! Não! Eu matei um pelo menos! Ó! Muito bom, hein! Que não conseguiu subir também e era do time deles! E eu que matei o daí? É! É! Eu sei que é pior, na verdade! Vocês tão competindo aí! Menos sem cérebro ainda! O cara tá aqui, ó! Na revistinha, escondida! Ah, cara! Pega o Tattoo! Pega o ônibus! Pega o... Ah lá! Tem um... O Hydra, cara! Porra, velho! Ai, meu Deus! Ah, gente! Caralho! Tá uma bosta isso aqui! Aí! Matou! Falta só um idiota agora! Nossa! Agora ele não vai lá nem fudendo! Eu vi o outro morrer! Ah! O Tattoo tá vindo! Boa! O que vai fazer? Aí! Porra! Vai, 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 vai! Vambora! Vambora! Vambora, hein! É agora? Será? Ai, caralho! Vamos cobrar eles, hein! Corre, mané! Corre aí! Que nem o diabo! Ah, não! Ah, cara! Eu já caí no rio, lixo! O Dava já foi pro caralho, velho! Como assim? Eu fui descer na rampa! Tinha alguém ali! Eu esbarrei ele! Ah, cara! Nossa! Nossa! Vamos olhar o Eric! Pelo menos saber se não vai matar o Eric! Vai logo, Eric! Vai! Não dá! Tem um cara no meio! Olha o meu personagem, Kaiwee, não levanta! Olha que bug é esse! Passa logo nesse ônibus, porque esse ônibus não tá conseguindo se mexer! Vai logo! Mas não dá, cara! Mano! O DJ! Tela o meu personagem aí! Levantou, filho da puta! Não vai, ó! Revistinha, ó! Fudeu, então! GG! Fudeu! Ah, não! Olha! O cara foi muito mais esperto do que vocês ali, viu? É o Mutilouco! Eu vi! Ó! Mata ele aí! Ah, caiu! Faz isso aí também, Eric! Caralho! Vou olhar o Mutilouco, porque vocês estão muito lentos! Vai lá! Vai lá, Mutilouco! Ele se... Ah, não acredito nisso! Ele se matou! Não, não morreu ainda, mas se jogou! Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu vou te esperar alguém tirar essa porra daqui! Eu não vou descer! Não, cara! Faz igual o Mutilouco, bicho! É! Ai, eu já me matei! Eu desisto! Ah, tá vindo, tá vindo! Calma aí, calma aí! Eu desisto da vida já! Arthur Oliveira! Vamos olhar! Tira, 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 tira! Tira, cara! É muito mais fácil fazer isso aí! Eu tô te entendendo! Como é que ele fez? Ele pulou e foi pro lado? Ele desceu e subiu a rampa azul! Pô, mas deixa sair esses caras ali! Tá liberado pra todo mundo! Quem quiser subir até um deles, inclusive! Ah, o cara... Ah, o nosso time já pegou ali com maravilha! Pegou? Pegou! Boa! Eu não tô entendendo porque essa galera tá pegando rocket sendo um tanque hidro lá! Não dá pra entender! Quem foi que pegou? Eu vou roubar um ônibus! Foda-se! Quem que pegou? Quem foi, malandro? Deve ser o Luan! Não, não é o Luan! É o Arthur! Só pode ser o Luan! É o Arthur! É o Eric! Ué! Matei, matei, matei! O cara morreu, cara! É tu, Eric, que pegou? Ué, quem pegou o bagulho? Eu tô aqui atrás, ó! Tô matando o geral aqui atrás! Ih, rapaz! O cara tá tendo síndrome de cavaca aqui! Também não tá conseguindo subir, não! É ruim de subir aí, DJ! Eu tô falando pra tu! Ah, o Luan Messa foi mirando e subiu, tranquilo! Ah, tem que subir mirando! Ah, entendi! Caralho! Olha os três fatetos aqui! Ih! Vamos lá! Não, só tem dois no time dos caras! Cadê? Ele pegou a Rocket! Caralho! Não tô entendendo muito bem isso, não! Tem um ataque de guerra, gente! Cadê os caras? Ah, estão embaixo! Nossa! De três! Gostei! Matou! Só tem mais o idiota! Só tem mais o cara ali! Ih, rapaz! Só tem um contra um agora! Vamos lá, Luan! Mata esse cara aí! X1 com o ônibus! Pelo amor de Deus! Não vai perder, né? Que isso, Luan? Ai, meu Deus! Já acabou a munição! O cara tá parado! O cara parou! Ele errou o tiro! Cara, pega o tanque, cara! Não vai me jogar, hein! Nossa senhora! Não consegue, né, Moisés? Não, o cara tá parado! De um outro erra! Não, o cara tá parado! Esperando ele matar! Aí, foi! Foi! Traga pra acabar logo! Nossa! É por isso que eu me matei logo! É pra não sofrer... Vergonha, né? Por antecipação! Acabou? Não, agora tá dois a um pra gente? É! Talvez? Sim! Mas o meu pau de trampolim! Assim! Agora a gente vai de ônibus, é isso? Agora é! Agora é o busão! Agora é pra ganhar o motorista! É! Isso! Isso aqui foi só isso! A gente não faz isso! Tá, mas eu acho que pra subir lá eu tenho que ter uma arma pra me mirar, velho! Ah, a gente não tem flare, né? Não! Nossa! Ah, pelo menos a gente bloqueia a passagem, sei lá! Exatamente! Vai correr o Dave, pegou? Eu já tô... Ah! Quase! Eu já ia ter feito a ponte ali! Aqui tá roubando aqui! Calma! Vou te empurrar! Calma! Pera aí! Ih, caiu! 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 Tem que ir um pouquinho mais rápido! O ônibus é muito ruim! Meu Deus do céu! Toma o ônibus pro CV, DJ! O desespero é que é pra destombá-lo! Cara, e o cara que grudou... Nossa! O cara passou, fodeu! Passou? Já?! Tá no container final, já! Nossa! Juregue, tomamos no rabo! Pegou o tatu, o tatu GG! Caraca, o ônibus não quer virar não, bicho! Ele tá rodando, mas não vira! Ó, tapei os caras pra morrer aqui, fudido! Ó, o tatu! O ônibus não sobe, filho! Gente! O ônibus não quer virar, Cavaco! Então! Tem que pegar impulso dos lados! Vai tombando ele pra um lado e pro outro! Meu Deus, que porcaria isso! O cara pegou o tanque, foi mais inteligente! Nossa! Ai, já era! Socorro! Eu tô tombando pro lado e pro outro não vai não, maluco! Eu tô virando pro outro lado agora pra ver! Nossa! Eu... Não vai, bicho! Vai, bicho! Caraca, que ridícula! Na moral, que coisa ridícula isso aqui, cara! Ah, foda-se! Eu vou sair dessa merda! Sai! Sai desse ônibus! Foda-se! Ué, cadê? Cadê? Gente! Ah, inferno! O cara vai me matar aqui, ó! Ah, filha da puta, velho! Vou tentar roubar o tanque! Ah, já era! O tanque tá aí bolado, já! Peguei ele distraído, peraí! Fudeu, ele me viu! Fudeu não! É! Não consegue, né? Não dá, não! Não! Arthur! Nossa! Obrigado, Arthur! Vai, filhão! Não tem o que fazer, não, Arthur! Moleque, tem que sair correndo! Como se não houvesse amanhã ali, velho! Vamos lá, gente! Agora os cobrador pra finalizar aí, né? Chega, né? Vai, come! Vai, come! Eita, o mutilouco caiu lá embaixo! Vai, tio louco! Vai, 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 vai! Corre que nem o louco! Corre que nem o louco! Vai, 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 vai! Eu tô que nem um filho da puta aqui, ó! Que nem um filho da puta! Vai, 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 vai! Vamo lá, vamo lá! Que nem um filho da puta! Que nem um filho da puta! Eu tô correndo aqui! Que nem um diabo, que nem um diabo, que nem um diabo! Que nem um diabo, que nem um diabo! Que nem um diabo, que nem um diabo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Dava, vai! Dava todas! Tô indo, tô indo, bicho! Tô indo aqui com tudo! Eita porra! Ah, cara! O arrombado aqui, cara! Ai, ai, ó! Ai, fudeu! Ó! O ônibus aí, fudeu! Aí, ele tá virando, ele tá virando, ele tá virando! Eita, 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 eita! Ai, me derrubou, cara! Que filho da puta, gente! Aqui, arrombado, hein! Vamos acabar aqui, ó! Vamos acabar aqui, ó! Vamos acabar! Ah, cara! O cara veio, ah! Ih! Onde é? Eita! É ele que o ônibus quase me pegou, moleque! Cara, o ônibus tá me pegando aqui, bicho! Cara, esse cabelo aí, cara! Que isso? É! Parece uma minha calça! Acontece isso aí de vez em quando, véi! Parece só minha calça, porra! Aí, cara! Ah! O cara engastoiou a porra do ônibus aí, véi! Ah, cara! Consegui! Consegui! Ah, filho da puta! O ônibus sumiu! O ônibus sumiu, gente! Não, aí! Foi atropelado! Eu tô vivo! Não sei como! Vai, vai, vai! Aí, tô no final! Tô no final! Pô, Eric! Vai, Eric! Vai beirando pra subir, Eric! Ah, tem um cara aqui já! Puta que pariu do outro time! Ah, mano! Sério, véi! Porque o cara do meu time me atropelou! Filha de uma puta, velho! Porra! Que inferno, cara! Ah, fudeu! Gastei minhas armas! Aí, eu subi aqui! Ah, dá pra subir! Calma! Ah, não, não, não! Mira! Mira que sobe! Foi, foi! Não acredito nisso! Agora morri! Agora me mataram! Caraca, moleque! Só me fudindo essa porra! Puts, quando eu tava em cima do ônibus pra minha plataforma, um filho da puta batendo no ônibus só pra me derrubar! Que desgraça! Isso, Eric! Bora, Eric! Bora! Muito bom, Eric! Tanquezão bolado! Deixa ninguém entrar não, hein, filho! Acaba com tudo! Chega! GGWP! Olha o cara ali na rampa! Tadinho! Muito bom! Pô, esse troço protege de tudo mesmo? Olha os caras lá embaixo, Eric! Tá, vai matar o Luan aí, cara! Ah, fode o Luan! Que se foda! Boa, Eric! Desce aí! Começa a caça! Vai pra caça! Tem um cara atrás, Eric! Atrás, ó! Boa! Nossa! Não morreu! 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 Tem um joker! Agora vai embora lá! Matar os outros idiotas! Vai! Ele tá em cima! Boa! Tá em cima! Tá em cima! E um tá na plataforma do meio! E aí! Aí! Foi! Um já foi! Mais um pra finalizar, Eric! Pode subir aí! Sobe aí! Ele tá aí! Sobe aí que tu pega! Dá pra acertar daqui? Ó o tatu! Tá ali! Ele ali! Tá vindo pra morrer aí! Vai! Vai pro caralho, tatu! Ganhamos! Porra! Muito bem! Porra! Porra! Ai! Caralho! É isso mesmo, né? Ganhamos, né? Ganhamos! Muito bem! Ganhamos!